A CIDADE NO BRASIL Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Do carinho pra valer, só carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só tentada verdadeira Do carinho pra valer, só carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só tentada verdadeira Uh, 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 eu sou estilo Pitbull 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 Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar na sua orelha Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar na sua orelha Vou te encher de amor, sacudir a sua veia No estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Uh, 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 eu sou estilo Pitbull 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 Um carinho pra valer Só carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só tentada verdadeira Dou carinho pra valer, só carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só tentada verdadeira Eu sou estilo Pitbull Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar na sua orelha Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou grudar na sua teia Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar na sua orelha Vou te encher de amor, sacudir a sua veia No estilo Pitbull, vou grudar na sua teia Uh, 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 eu sou estilo Pitbull 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 I... A CIDADE NO BRASIL